Quantos quilômetros eu consigo rodar com 2 litros de gasolina nesse Fiat Argo 1.3? Será que ele é mais econômico que a versão 1.0 que a gente já testou? É o que eu vou descobrir para vocês, a gente vai esgotar aqui o combustível completamente, pegar a estrada aqui sentido viajando, colocar 2 litros, rodar entre 80 e 100 km por hora, velocidade de cruzeiro, 2 litros de gasolina no tanque e ar-condicionado ligado. Quantos quilômetros eu consigo bater? Depois a gente vai entrar com mais 2 litros de gasolina, rodar na mesma velocidade, na mesma trajetória, porém a gente vai desligar o ar-condicionado. Qual a diferença de consumo com o ar ligado e com o ar desligado na mesma velocidade? Se até no final desse vídeo você tiver gostado desse conteúdo, se inscreva no nosso canal e deixa aquele like para a gente testar muito mais carros aqui para vocês. Pessoal, 60 km depois nosso combustível se esgotou completamente, eu vou dar partida aqui para vocês conferirem, pisar na embrenagem que estão no liga. Ih, deu partida, começou a pegar ali, mas já apagou e a gente vai zerar o trip ali. Deixa eu voltar aqui, demora um pouquinho, o trip está zeradinho ali para vocês, vamos aí colocar 2 litros de gasolina no tanque, rodar entre 80 e 100 km por hora com o ar-condicionado ligado e ver o que a gente consegue bater. Pessoal, combustível na mão, vamos aí para o primeiro teste, a gente tem uma novidade para vocês aí, estamos prestes a bater 1 milhão de seguidores. Se você não nos segue ainda, quiser nos ajudar, dê essa força para a gente aí, compartilhe esse vídeo aí com seu amigo ou amiga e deixa aquele gostei aí, aquela curtida para nos ajudar no engajamento desse vídeo, beleza? Vamos lá, combustível no tanque, vamos para o primeiro teste. Bom pessoal, estou a 80 km por hora, vamos ver ali quanto que a gente já rodou, vamos puxar para baixo aqui. Já rodamos 17 km com os 2 litros de gasolina, ar-condicionado ligado e a velocidade é essa que você está vendo aí, deixa eu colocar no velocímetro digital para vocês verem, entre 80 e 100 km por hora, velocidade cruzeiro. Lembrando que no Fiat Argo 1.03 cilindros a gente conseguiu bater 17,5 por litro de gasolina. Vamos ver aqui se na versão 1.3 faz menos ou faz mais, vamos ver como que vai ser. Lembrando que todos os carros que a gente já testou para vocês sempre dão uma boa diferença de consumo entre ar-condicionado ligado e desligado, principalmente dentro da cidade, o ar-condicionado faz consumir bem mais. Um detalhe que eu quero mostrar para vocês é a rotação RPM ali, nesse momento eu estou a 90 km por hora, está lá quase nos 3 mil giros, então é uma rotação muito alta, merecia ter uma sexta marcha e esse conjunto mecânico com certeza iria economizar muito mais. Um exemplo disso é os carros 2.0 que a gente já testou para vocês. Nessa velocidade aqui, 100 km por hora, está lá abaixo de 2 mil rotações, 1.500 rotações. Pessoal, primeiro teste finalizado, eu bati 30 km com 2 litros de gasolina, que dá aí 15 km por litro de gasolina. Agora a gente vai zerar o trip aqui, vamos apertar e segurar, demora um pouquinho. Trip zerado, vamos aí agora desligar o ar-condicionado, colocar mais 2 litros de gasolina e ver qual vai ser a diferença. Então vamos lá meus amigos, mais 2 litros no tanque, vamos desligar o ar-condicionado e ver qual vai ser a diferença. Vamos ver se agora a gente consegue uma melhor média aí, hein? Já deixa aquele like aí pessoal, deixa aquele like que você nos ajuda muito. Combustível no tanque, vamos para o teste. Bom pessoal, segundo teste rolando aqui, já rodei 4 km, estou a 80 km por hora nesse exato momento. Vidro aberto, o vidro que a câmera está posicionada aqui está fechada, mas o vidro de lá só tem um vidro aberto, ele está uma quantidade assim, aberto, beleza? Só para vocês entenderem aí, porque vidros abertos, os 4 vidros abertos aí também, gera arrasto. Só para vocês entenderem aí mais sobre o teste, fechou? Já ajuda a gente a desflopar aí pessoal, a gente está bastante flopado nos vídeos longos aí, não estamos conseguindo viralizar os vídeos longos. Somente os vídeos curtos aí, os shorts de 1 minuto a gente consegue viralizar, mas os vídeos longos não está dando certo por enquanto, beleza? Então deixa seu like aí, não passa sem deixar esse like não, porque assim você nos ajuda a trazer mais conteúdos e testar todos os carros aí, da mesma forma que a gente está testando esse aqui. Quem sabe o próximo carro pode ser o seu, eu estarei testando aqui o consumo, fazendo avaliação, dando dicas e muito mais. Que diferença extraordinária pessoal, finalizamos o teste, e se você quer conforto, se você quer ar-condicionado, vocês vão ter que pagar. Todo o teste que a gente faz, a diferença é bem grande, batemos ali 37 quilômetros com 2 litros de gasolina, que dá aí 18,5 por litro, diferença muito grande se você levar em consideração um tanque cheio. Se você gostou desse teste, segue a gente aí, se inscreva no nosso canal, que tem conteúdo sobre carros todos os dias.